Eu chamei a Itjubis aqui pra fazer uma batalha de armadura Das duas últimas armaduras que apareceram dentro do jogo A armadura do pato versus a armadura lunar É isso aí, Jubis você tá preparada? Eu estou quack parada Quack parada Gostei, gostei, gostei Eu estou lunaparado Luna parado aqui pra jogar esse desafio Cara, eu acho que não vai ser nada fácil Porque, ó, esse daqui é o poder da minha armadura Que a armadura dá o poder de voar E a armadura do pato meio que dá o poder de voar também, né, Jubis? Ai, é verdade, quer ver só? Olha aqui, ó Eu estou voando e eu sou o menor Então eu tenho, assim, uma estratégia pra entrar em lugares pequenos, né? É verdade, galera A gente vai ter que estudar muito bem as nossas armaduras Pra concluir esse desafio e saber qual que é a melhor Comentem já você qual que você acha melhor A armadura lunar ou a armadura do pato? Deixa aí no comentário quem vai ganhar esse desafio É isso aí Tá pronta, Jú? Tô mais que pronta, vamos lá Então bora lá Que o primeiro desafio vai ser dentro da Crazy Run É isso aí Desafio dentro da Crazy Run pra deixar muito emocionante, galera Olha só, como a gente está em um mundo privado Ao entrar, já começa aqui mais ou menos uma contagem, né? Já começa a corrida Já, já E vai começar E aí, ó, falei, falei? Quando é um mundo privado... Ai, eu nunca joguei com essa armadura na Crazy Run Nem eu nunca joguei com essa armadura aqui na Crazy Run Eita, então vamos lá testar nossas habilidades Ai, ai, ai Eita, nós Eu já voei aqui Ó, bom Pelo menos eu consigo controlar a altura Ai, eita, é difícil Ai, a Jú saiu na frente Eu creio um pato, mas eu caí na água Ai, meu Deus Mas eu sou um pato, então eu sei nadar É, então, nossa Essa armadura eu achei um pouco devagar Ela, achei um pouco devagar, ela Mas ela consegue... O ponto dela é um pouco devagar, né? É, um pouco lento Só que, pelo menos, ó Deu, deu, deu um bom Deu bom aqui agora, hein? Mas tem, tem um pontinho, Fidelis O quê? Que essa armadura você consegue medir a altura Então, você consegue passar na porta, né? Você não precisa esperar o poder acabar, digamos assim Exatamente isso, exatamente isso Eu consigo controlar a altura E consigo passar em qualquer lugar, galera Olha só Aí a gente desce aqui um pouquinho E prontinho Agora a gente só sai voando E tem que acertar a porta Ó, eu acho que eu tô indo melhor que o pato, viu? Ai, meu Deus Tá não O pato tá aqui na porta O pato, o pato, a gente bateu errado Ai, a gente bateu errado Ah, pessoal Ela foi pro lugar certo Eu fui pro lugar errado Meu Deus do céu E vamos aqui ao que interessa Olha só os resultados É verdade Eu cheguei só agora Fiquei três dias pra tentar passar ali na porta ainda Conseguimos a vitória 1x0 pra armadura do pato, hein? 1x0 pra armadura do pato, galera Agora vamos ter que ir pra outro desafio, né? Com certeza E esse é um desafio bom pra gente ir Qual? Até o topo Até o topo Boa Porque é um minigame novo, galera Um minigame novo É muito bom pra testar armaduras novas, não é mesmo? É verdade E eu tenho um teste pra você fazer nesse minigame, Fidelis Que teste? Será que com essa armadura você consegue voar e ir pras plataformas de cima? Hum... Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Vamos testar E aí você ia chegar muito, muito, muito rápido Será que essa armadura é a melhor da melhor do mundo? E em desafio até o topo? Vamos ver Vamos conferir que eu tô muito curiosa pra saber desse detalhe Bora, começar aqui Eita, olha só, olha só, olha só, olha só, galera Na hora que abrir eu vou tentar voar lá pra cima E a Ju tem que tentar ganhar de mim, hein? É, vamos ver qual vai ser melhor Porque as duas voam, então A gente tem que estar preparado Exatamente isso, galera Vai começar aí 3, 2, 1 Vai, 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 começou, começou Eu vou tentar voar pras plataformas Ai, não deixa Não deixa, não deixa É... Você bate a cabeça num negócio invisível? Bate a cabeça num negócio invisível Não deixa Ah, que peninha É, que peninha Mas você vai ver a peninha agora Olha o que eu posso fazer Eu posso voar de montão Direto lá para o topo Eu vou voando sem parar aqui, ó Olha isso aqui, ó Eu também, eu também Eu sou um pato Eu esqueci dessa, galera Eu esqueci dessa Que ela é um pato E aí ela também voa Olha só, mas eu posso fazer isso aqui, ó Eu vou voar Ai, 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 quase que eu caí Quase o pato Nossa, o pato, o pato é rápido O pato é muito rápido Essa armadura aqui é mais lenta, galera Ela é muito lenta Ai, ai, ai Olha só, cheguei aqui Olha só, parece que o pato sai Em primeiro lugar Ai, será que o pato vai ganhar de 2 a 0? Ai, não, eu caí Ai, 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 ai Parece que o lunático caiu E o pato segue na liderança Meu Deus do céu O pato tá Ai, quase que eu caí de novo Vamos, 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 vamos Precisamos acelerar as coisas Vamos acelerando as coisas Senão a gente não vai conseguir de jeito nenhum Vai, voa, voa, voa Voa, voa, voa Ai, ai, ai Coi, coi, coi Estamos indo, estamos indo Vamos, pato Vamos chegar no pato Eu pensei que ia dar pra gente voar direto, galera Mas não deu, não deu, não deu Então parece que eu estou ganhando É, só parece, só Só parece porque eu já terminei Ai, não tem pra ser passando por mim Ai, galera, a gente imitou demais, velho O que, eu não acredito Nossa Como que você passou por mim, que eu não vi O pato já estava cantando vitória Mas quando chegou aqui, ó Quando chegou aqui, não tem parte em cima Entendeu? Não tem mais topo É só você subir direto Aqui não tinha nada em cima, ó Subi direto pra cá Então, a última rodada aqui Você consegue fazer o negócio de passar por cima Exatamente Ai, eu já vim direto aqui pro topo Olha só Não precisei dar toda essa volta aqui, olha Entendi Ai, então tá bom, né Fazer o que? É, galera Eu acho que uma a uma agora Dá muito bem esse desafio E agora vamos para o próximo desafio, Ju Vamos lá Qual que é o próximo desafio, Fidelis? Hum, deixa eu ver um desafio bem legal Pra gente fazer com essas armaduras voando Ah, já sei, já sei, já sei Fala aí, fala aí, fala aí Uma freeze, fã Boa, vamos lá Será que o pato consegue atirar? Então, é isso que eu quero ver Eu quero ver se o pato consegue atirar E eu quero ver se essa armadura lunar Deixa eu atirar enquanto voo Ah, é verdade Mas eu acho que sim Porque eu consigo atirar Quando eu tô com a do robôzão Hum, então eu acho que pode sim, galera Então partimos Para uma freeze, fã Vamos aqui, ó Eu vou de time azul Você vai de time vermelho, beleza? Tá, combinado Peguei meu lançador favoritos aqui E já vai começar Vamos esperar aqui o tempo pra começar Tá começando, olha lá 3, 2, 1, valendo Valendo, valendo Ai, eu já não tive uma boa Um bom começo ali Porque eu virei pato E o disparador subiu na minha mão Como assim o disparador sumiu? É, porque eu tenho patas, né Não sei como que fala o nome disso Eu tô nervosa E não dá pra atirar? Não Olha só Eu virei Cadê o atirador, o lançador? Eu só consigo voar Como assim? Como assim? Não consegue atirar? Não Porque eu não tenho lançador Nas minhas penas Mas e aí Quando se transforma Você volta? Sim Então Eu só consigo voar Não consigo atirar Ou seja Não adianta de nada E a minha também não adianta muito não Porque quando eu tô voando É muito difícil de acertar o alvo Ai, sério? Sério É que também voa muito alto, né? Não, então Ela não Você tem que ficar pertinho do alvo Pra mirar É, isso é verdade Que só conta o tiro verde, né Quando fica verde Então tem que estar do colado Olha isso Mas o bom é que eu consigo voar Muito rápido pra onde eu quiser Sabe? É, isso é verdade No meu caso Não vale a pena Eu me transformar em pato Pra voar Pra depois atirar Aqui, ó Aqui compensou Aqui compensou Agora eu acho que Contra o robozão Eu acho que eu vou conseguir Alguns pontos, viu? Ah, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Tô voando Voei bastante Ai, eu tô bugada Ih Ai, não tô conseguindo atirar nele Não acredito Ih Já vi que a armadura do pato Toma uma lavada Das grandes Olha só Olha Tá vendo que eu tô parada aqui, ó Mas você fez bastante ponto ainda Não sei como Mas você fez bastante ponto Olha, não sei como Eu não acredito que você tá falando isso É, não sei como mesmo Você tá falando que tá bugada Não sei o que Aí, ó O meu Olha só, mano Tá muito engraçado a minha tela Olha isso aqui, ó Porque tá o O disparador no meio E eu tô correndo Como se eu estivesse gravando, sabe? Na câmera do celular Sei Que doideira Olha aqui, ó A gente já voa O bom é que aqui é melhor Que a gente voa lá no alto E a gente vê onde tem Onde tem Onde tem coisas Pra gente acertar Ai, eu tô muito bugada Tô muito triste Olha só Aqui a gente consegue ver, galera Onde tem todos os negócios E vai acabar Vai acabar, ó Vamos ganhar de lavada Vamos ganhar de lavada Ah, eu não consegui marcar Mas nem um pontinho Vou daqui, ó Ih Nem consegue atirar, galera Tão bugado Que não consegue nem atirar Então Vai ser 2x1 Pra armadura lunar Não vai ter jeito Já era pra Itjubis Olha só aqui, ó Toma Prontinho Lavada Não conseguiu nem Nem atirar Não valeu Não valeu Não valeu É a armadura A armadura que te bugou Não, não foi a armadura dada Foi o jogo que me boicotou Não, a armadura é bugada, galera A gente já viu Que a armadura do pato É bugada aqui na Freezy Fun E com isso Não, coloca a culpa no meu patinho Olha só Não desbugou, mano Com isso A armadura lunar Ganhou de 2x1 Nesse desafio Galera Se você quer ver mais desafio Como esses de armadura Vocês precisam deixar bastante comentários Aqui embaixo Beleza? E bastante gostei E se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Não é mesmo? Com certeza Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Falou